Meus amigos, o novo dirigente da CUT, Wagner Freitas, deu declarações inacreditáveis à Folha de São Paulo. Isso mostra que, de fato, a gente está vivendo o esplendor de uma república sindicalista. Ele disse que, se o julgamento do Zé de Seu, no caso do Mensalão, for político, a central vai para as ruas. Eu tenho observado, desde sempre, a evolução desse processo do Mensalão. E tudo que o Zé de Seu e demais mensaleiros acusados gostariam é que o julgamento fosse estritamente político. Porque, se fosse assim, eles escapariam as consequências da força da lei. Acontece que foi criado o fato jurídico. E o fato jurídico demanda uma resposta jurídica, de acordo e consoante com as leis. E esse é o grande medo do Zé de Seu e de todos os seus companheiros mensaleiros. Agora, o inacreditável da notícia é a ameaça velada, velada não, é a ameaça explícita, que o dirigente sindical fez ao país, se o resultado do julgamento não for do seu agrado. Essa gente realmente se acha acima das leis. E o senhor José de Seu, provavelmente, se acha além do bem e do mal. Mas não é assim. Felizmente, a gente está vendo que o Poder Judiciário, apesar de toda a ingerência que tentaram fazer sobre ele, é bom lembrar o que o senhor Lula fez em cima do ministro recentemente, o ministro Dilma Mendes, e também em face de todo o condicionamento político que tem sido a indicação de novos ministros, está prevalecendo o institucional. De fato, contra até meus próprios prognósticos mais sombrios, os mensaleiros estão sendo levados a julgamentos. Não creio que tenhamos o chicote da lei por inteiro no lombo dessa gente, que é bem merecedora disso. Mas, pelo menos, as formalidades estão sendo feitas e dada uma resposta do Poder Judiciário na figura do seu Supremo Tribunal para a sociedade. Então, vi um sujeito como esse, Wagner Freitas, fazer ameaças, é um negócio fora de propósito. Eu fico imaginando o que ele poderia fazer. Eu suponhamos que o seu Zé de Seu saia algemado do tribunal para puxar uma cana aí, digamos, de 15 anos. Estou chutando. Eu não conheço de leis, eu não conheço de instituição de penas. O que ele faria? Chamaria uma greve geral, paralisaria o país? Faria uma subversão? Obviamente que isso não passa de uma greve bravata, porque eu não creio que os filiados da CUT respondessem a uma convocação tão estabanada e tão aloprada como essa. Não passa, na verdade, de um répto. Ou talvez até mesmo de uma fala de boneco de ventríloco passada pelo seu Zé de Seu. Meus amigos, o que fica dessa deprimente matéria da Folha, relatando fielmente o que disse o seu... já que freitas, é que tem gente que se acha acima do bem e do mal, acima das leis, e não é assim. Nós estamos vendo que, apesar de tudo, o Brasil ainda está numa normalidade. Não sei por quanto tempo, mas ainda está. Os mensaleiros serão julgados. Espero eu, apenados conforme a lei.